Aê, é o DJ Bax, caralho, porra, não tem jeito aí, aê, toda hora, toda hora, aê O que você aprendeu, o que você aprendeu no malejo, tá ligado? Fala a verdade, você aprendeu com o DJ Bax, tá ligado? Vou passar-lhe o peru na tua bucetinha Vou passar-lhe o peru na tua bucetinha Vira novinha, então vira tiaquinha Vira novinha, vira bucetinha Vira novinha, então vira tiaquinha Vira sua bucetinha Vira novinha, então vira tiaquinha Vira novinha, vira bucetinha Vira novinha, então vira tiaquinha Vira sua bucetinha Vou passar-lhe o peru na tua bucetinha Vou passar-lhe o peru na tua bucetinha Brata no peco do doze do singa Depando, 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 depando Depando, 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 depando Doze do singa, bagulho, é doido É o que tem de ouro Depando, 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 depando Todo dia, todo dia O Max tá te esperando Aí Maxê, aí Nogueira Tipo o Gal, porra, alteradão Cê é pra frente O que você aprendeu no prédio, tá ligado? Para a verdade, você aprendeu com o DJ Max, tá ligado? Vou passar-lhe o peru na tua bucetinha Vou passar-lhe o peru na tua bucetinha Vou passar-lhe o peru na tua bucetinha DEPANDO, 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 DEPANDO Doze do cica bagulho é doido, é o copinho de ouro DEPANDO, 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 DEPANDO Todo dia, todo dia, o Max tá te esperando Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão, pique Mandelão, pique Mandelão Pique Mandelão, pique Mandelão